Eita que eu sou, eu sou imaculado, sou general do exército, sou muito dedicado, o Daenerys me libertou e agora eu tô podendo, sou o verme cinzento, sou o verme cinzento. Desde pequeno que eu sou zoado, mas não tenho culpa de ter sido capado, não pense em você que eu não sei te dar prazer, Missandei tu vai ver, Missandei tu vai ver. E agora se prepara que minha língua tem poder, vou dar uma linguadinha, vou dar uma linguadinha, Vou dar uma linguadinha, tu vai delirar, manhinha. Uma linguadinha, uma linguadinha, uma linguadinha, tu vai delirar, manhinha. Uma linguadinha, uma linguadinha, uma linguadinha, tu vai delirar, manhinha. Eita que eu sou, eu sou imaculado Sou general do exército, sou muito dedicado Daenerys me libertou e agora eu tô podendo Sou o verme cinzento, sou o verme cinzento Desde pequeno que eu sou zoado Mas não tenho culpa de ter sido capado Não pense você que eu não sei te dar prazer Missandei tu vai ver, Missandei tu vai ver E agora se prepara que minha língua tem poder Vou dar uma linguadinha, vou dar uma linguadinha Vou dar uma linguadinha, tu vai delirar manhinha Uma linguadinha, uma linguadinha Uma linguadinha, tu vai delirar manhinha Uma linguadinha, uma linguadinha Uma linguadinha, tu vai delirar manhinha Legenda Adriana Zanotto